Questão do imi, quando os arcos x e y verificam a relação 4 que multiplica o seno de x que multiplica o seno de y mais 5 que multiplica o cosseno de x que multiplica o cosseno de y, tudo isso igual a zero, o valor da expressão o inverso de 4 seno ao quadrado de x mais 5 cosseno ao quadrado de x mais o inverso de 4 seno ao quadrado de y mais 5 cosseno ao quadrado de y é igual a k. Calcule 9 vezes k. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. A ideia é diminuir a quantidade de termos desconhecidos. Observe o denominador da primeira fração, 4 seno ao quadrado de x mais 5 cosseno ao quadrado de x. Em vez de trabalhar com seno ao quadrado de x e cosseno ao quadrado de x, vamos usar a relação trigonométrica fundamental para trabalhar apenas com seno ao quadrado de x. Como sabemos, usando a relação trigonométrica fundamental, podemos substituir cosseno ao quadrado de x por 1 menos o seno ao quadrado de x. Assim, ficamos com o seguinte, 4 seno ao quadrado de x mais 5 que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de x. Realizando a distribuição, vemos que essa expressão é igual a 4 seno ao quadrado de x mais 5 menos 5 vezes o seno ao quadrado de x. Finalmente, reduzindo os termos semelhantes, ficamos apenas com 5 menos o seno ao quadrado de x. De forma análoga, o denominador da segunda fração pode ser escrito como 5 menos o seno ao quadrado de y. Logo, a expressão cujo valor é k pode ser escrita da seguinte maneira. O inverso de 5 menos o seno ao quadrado de x mais o inverso de 5 menos o seno ao quadrado de y. Vamos olhar agora para a igualdade que a questão nos forneceu e que envolve x e y. Ela diz o seguinte, 4 vezes o seno de x vezes o seno de y mais 5 vezes o cosseno de x vezes o cosseno de y é igual a zero. Devemos usar essa igualdade para tentar simplificar a expressão cujo valor é k. Como na expressão que encontramos para k aparecem seno ao quadrado de x e seno ao quadrado de y, vamos trabalhar para que essa igualdade apresente apenas esses termos como valores desconhecidos. Primeiro, vamos escrever o seguinte, 4 vezes o seno de x vezes o seno de y é igual a menos 5 vezes o cosseno de x vezes o cosseno de y. Apenas passamos a segunda parcela para o outro lado com sinal trocado. Elevando ao quadrado ambos os lados, temos 16 vezes o seno ao quadrado de x vezes o seno ao quadrado de y igual a 25 vezes o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de y. Usando a relação trigonométrica fundamental, ficamos apenas com 16 seno ao quadrado de x e seno ao quadrado de y igual a 25. O cosseno ao quadrado de x a gente substituiu por 1 menos seno ao quadrado de x e o cosseno ao quadrado de y a gente substituiu por 1 menos seno ao quadrado de y. Realizando as multiplicações que aparecem no lado direito da igualdade, ficamos apenas com o seguinte, 16 seno ao quadrado de x e seno ao quadrado de y é igual a 25 menos 25 vezes a soma de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y, mais 25 vezes o produto de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y. Reorganizando os termos dessa igualdade, temos apenas o seguinte, 9 seno ao quadrado de x e seno ao quadrado de y é igual a 25 vezes a soma de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y menos 25. Essa expressão toda, essa igualdade, a gente vai chamar de asterisco. Com isso, voltamos agora para onde paramos no desenvolvimento da expressão que corresponde a k. Ou seja, k é igual ao inverso de 5 menos seno ao quadrado de x mais o inverso de 5 menos seno ao quadrado de y. Realizando a adição de frações, temos k igual a uma fração cujo numerador é 10 menos a soma de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y, e o denominador é igual ao produto de 5 menos seno ao quadrado de x e 5 menos seno ao quadrado de y. Calculando o produto da multiplicação que aparece no denominador, ficamos com k igual a uma fração cujo denominador vai ser 25 menos 5 vezes a soma de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y, mais o produto de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y. O numerador a gente manteve. Agora, vamos multiplicar o denominador e o numerador por 9, para que fique mais fácil usar a expressão asterisco. Veja, k igual a uma fração cujo numerador é 90 menos 9 vezes a soma de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y, e o denominador é igual a 225 menos 45 vezes a soma de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y, mais 9 vezes o produto de seno ao quadrado de x e seno ao quadrado de y. A expressão asterisco nos diz que 9 vezes o produto de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y é igual a 25 vezes a soma de seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de y, tudo isso menos 25. Substituindo, temos que k vai ser igual a uma fração. O numerador não mudou, mas no denominador a gente substituiu 9 sen²x sen²y por essa expressão. 25 vezes a soma do sen²x com sen²y, menos 25. Simplificando o denominador, temos k igual a uma fração, cujo numerador a gente não mexeu, mas o denominador, simplificando, fica apenas 200, menos 20 vezes a soma do sen²x com sen²y. Colocando 9 em evidência no numerador e 20 em evidência no denominador, ficamos com essa fração aí. Simplificando, a gente pode concluir que k vale 9 sobre 20. Como a gente quer calcular 9 vezes k, 9 vezes k igual a 81, 20 avos. Era o valor que a gente queria encontrar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!